Esse dia das mães vai ser diferente para todo mundo. Nesses novos tempos, que a vida exige muito mais cuidado, cada instante é um momento importante. A correria do dia a dia deu lugar à intensa convivência. Juntos ou distantes, estamos estreitando laços. Nessa adaptação, a memória do que aprendemos com nossas mães nos mantém conectados ao verdadeiro valor das relações pessoais e com o meio ambiente. Nesses dias em que tudo mudou, algo permanece igual. Perto ou longe, amor e cuidado de mãe são os mesmos. E a energia dessa dedicação nos inspira a acreditar no futuro e seguir firmes. Feliz Dia das Mães, as mães de Belo Monte e de todo o Brasil.